Oi Rafa, tô na rua. Essa canção é somente para ti. Não posso te esperar, ainda preciso te ver, te amar, se sentir branca eu acusei. Não há, não há, não, como ela não há, não há, não há. Eu prometo lhe dar o que você quiser, faz assim só o teu óculos e tu é minha mulher. Vem cá, vem cá, vem cá, minha branca não há, não há, não há, não há. Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir? Se joga nua tudo ou mais, igual a você não há. Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir? Se joga nua tudo ou mais, igual a você não. Demorei pra encontrar alguém como você, que soube conversar, que soube entender. Então fica perto de mim, este amor nunca vai ter fim. Demorei pra encontrar alguém como você, que soube conversar, que soube entender. Então fica perto de mim, este amor nunca vai ter fim. Vem agora, baby, me namora fora. Esqueço o mundo lá fora, fica aqui perto de mim. Este amor nunca vai ter fim. Vem agora, baby, me namora fora. Esqueço o mundo lá fora, fica aqui perto de mim. Este amor nunca vai ter fim. Vem agora, baby, me namora fora. Esqueço o mundo lá fora, fica aqui perto de mim. Este amor nunca vai ter fim. Vem agora, baby, me namora fora. Esqueço o mundo lá fora, fica aqui perto de mim. Este amor nunca vai ter fim. Este amor nunca vai ter fim. Obrigado.